É, eu estou bem. Vamos, por aqui! Vamos! Que lugar é esse? É só me seguir. Não me façam perguntas, porque eu não posso responder. É algum grande segredo? É, Shane, é um grande segredo. E há momentos em que os segredos devem ser revelados. E aquele ratão ali fala igual ao sensei. Tá, eu entendi. Mas não tem nada a ver com ele, a não ser pelas roupas. O meu pai não é um rato, ele é um porquinho. Porquinho da Índia. Aí, será que ele não explicou isso tudo antes e eu... É que não entendi nada. Ele está preso. Preso? É, Shane, preso. Observe. Esse é Lothar. Quando era um grande ninja, ele foi banido da terra... ...quando sua sede de poder o levou para o lado do mal. Quando nossos campos de energia colidiram... ...fui transformado no que vocês veem agora. Ele voltou trazendo um exército que fará tudo para conquistar o nosso planeta... ...a não ser que sejam detidos. E quem seria tão burro para enfrentá-los? Uma excelente pergunta, Dustin. Os morfadores, Cam? Ah, pai, você não está falando sério, né? Não, temos escolha. Mas esses aí, quer dizer, eles... ... eles... ... bom, eles são... Eu não estou gostando nada disso. E você? Eu sei lá, eu estou meio perdido. Agora, Cam? Aqui estão seus morfadores do vento dos Power Rangers. Eu não acredito. É isso, eu sabia, cara. Eu tinha razão, os Power Rangers existem de verdade. Nossa, olha só. Que legal. Dustin, filho da Terra, puro de coração. Você assumirá os poderes do Ranger do Vento Amarelo.